Susto em Tapsirique, hein? Foi ontem à noite incêndio em uma casa no bairro Silvio Dias. As chamas foram apagadas por policiais militares. Os detalhes na tela. De acordo com a PM, os militares receberam orientação do Corpo de Bombeiros para atuar no combate às chamas. Os donos da casa contaram que o fogo começou quando estavam fazendo comida. Os militares conseguiram apagar o fogo e retirar o botijão de gás da casa. Ninguém se feriu. Os moradores foram orientados a deixar o local por causa da fumaça. Está aí ali, dão o incêndio, né? Os bombeiros, aliás, os policiais militares, é como a gente fala aqui, em algumas situações, quando o policial militar age, é porque também ele tem o treinamento, tem o preparo, né? Para poder atender pessoas em alguma situação de incêndio. Como nós mostramos aqui na semana passada, infelizmente, aquele incêndio em uma fábrica de salgados, aqui no centro de Venópolis, um policial militar que mora ao lado, ele foi lá e socorreu o idoso, que trabalhava nessa fábrica de salgados mesmo, por diante das chamas ali no local. ele entrou no estabelecimento e conseguiu retirar o idoso de lá.